O Natal já lá vai, mas o espírito natalício continua por aqui. A cidade de Lisboa está toda iluminada e nós convidámos o elenco do West Side Story para passear de coche. Então as donzelas gostaram deste passeio de charrete? Foi giro, foi diferente. Foi sobre a pouco. Então, sentiram-se assim uns beirões, uns príncipes por andar de charrete? Sim, foi uma experiência diferente. É cómodo? Nada. Agora a moda é retrô e a gasolina está à cara, se calhar é uma boa alternativa. Acho que sim, aproveitem, aproveitem. Sentiram-se assim uns séculos atrás. Por acaso estávamos a comentar isso. Só nos faltavam os vestidos grandes, não é? E fazer grandes caminhadas, sim, umas grandes viagens. Lisboa é a vossa cidade? Para mim é, é a cidade do meu coração. Eu nasci em Almada, portanto, estive sempre para a cidade de Lisboa como postal e, de facto, é a minha cidade preferida, sem dúvida. Adoro a cidade de Lisboa de dia, adoro a luz que a cidade tem de dia e, então, à noite, com esta iluminação, também é muito especial. Às vezes, durante os ensaios, quando estávamos aqui em ensaios, eu costumava seguir ao jantar, vir aqui sentar-me nos banquinhos de pedra e ficar só se olhar para as iluminações de Natal, porque acho que a cidade fica ainda mais bonita. Está a correr o West Side Story. Está a correr muito bem. Muito bem. Casas cheias, portanto, é a maior prova de que, de facto, está a correr bem. E como há dois elenques, as pessoas que vêm ver uma vez com um elenque, depois querem ver com outro. E, para nós, é uma alegria fazer aquele espetáculo diariamente, de terça a domingo, no Teatro Politiama, 9h30, matiné, às 17h. Não perca!